Hoje a TV Caldas veio conhecer mais de perto a arte de bem-desenhar, mais conhecida pela Ilustração, este evento cujo nome é a MAGA, a Mostra de Artes com especial enfoque na Ilustração, é uma iniciativa do Ateliê de Arte e Expressão, cujo seu grande objetivo é, por um lado, dar a conhecer os grandes artistas que existem aqui nas Caldas da Rainha e as várias associações que existem por este país e que podem, de alguma maneira, pôr em prática esta expressão artística e, por sua vez, criar e educar o grande público a gostar e a interagir com esta expressão. Eu gostaria de perguntar, antes de mais, na 4ª edição, que diferenças é que há em relação às outras edições? Pronto, normalmente a gente tinha que começarmos com uma edição, a primeira, mais relacionada com os fanzinos e depois passámos para esta área da Ilustração. Este ano vamos ter, para além da Ilustração e das fanzinas, vamos ter as performances e os live acts, que vão ser na Casa dos Barques ao fim de semana, sempre ao sábado e ao domingo, a partir das 10 horas. E vamos ter também as festas, pronto, no Bishmau, uma no sábado e outra na quinta-feira. Para além disso, há uma participação também de uma livraria, que vende livros um bocado relacionados com este universo mais independente da arte, a parte da Ilustração, das fanzinas, que também está a participar. E estamos também a ter pintura mural nas ruas, ou seja, a galeria de arte que a gente vai inaugurar no sábado, está a ser pintada por fora, estamos a pintar também no exterior da Casa da Juventude. Para além disso, convidámos três associações, uma de Guimarães, que é Oda Casa, uma de Lagos, que é a LAC, e uma de Alcobaça, que é a Rabiscate. Também no sábado vão apresentar os trabalhos que desenvolvem e vamos fazer uma reunião um bocado para preparar eventos futuros e unir esforços, um bocado dentro deste panorama nacional, a nível de não haver muitas verbas para se fazer as coisas. Então vamos unir esforços para se criar, se calhar, um evento que corra desde Lagos, Caldas, Alcobaça, Guimarães, pelo menos estes quatro sítios que estão mais ou menos alinhavados, e depois outras associações que se vêm juntar. Pronto. Então o que é que é a aposta deste ano? É abrir cada vez mais o espaço da mostra de artes visuais. Claro que sempre tendo uma componente de arte num sentido independente, num sentido... Não é arte de massas, percebes? Não é arte de massas, acaba por ser um trabalho muito relacionado com a questão do autor e a ilustração. Não sendo um salão de ilustração típico, porque as fanzines e este tipo de ilustração que nós temos aqui não são normalmente... aparecem também nos grandes salões de ilustração, mas não é o óbvio de aparecer. Pronto. Isto será mais ou menos o MAGAD deste ano. Sandra Rodrigues, posso-lhe perguntar desde já que significado tem para si estar, fazer parte desta exposição e estar aqui o seu nome? Ora, para mim tem um significado muito especial, porque é assim... Eu já fiz parte da MAGAD o ano passado, inclusive ajudei na organização, ajudei o que tem cor. Este ano, infelizmente, não pude ajudar, porque... Pronto, não estou pelas cálulas atualmente por questões de trabalho. Mas ajudei, portanto... Mas lançaram-me dois desafios, o de participar enquanto artista, que já o ano passado também tinha participado, e de participar, portanto, também num trabalho coletivo, que é precisamente onde nós estamos sentadas. A outra questão do que é importante e o que é especial para mim participar, e espero continuar a participar, é muito mais MAGAD, é que de facto este é um evento eclético, portanto, que tem... Que recebe toda a gente, que não faz um restreio inicial, portanto, todas as pessoas que quiserem participar, já sabem, quando o desafio é lançado, basta mandarem inscrição, bastem apresentarem a sua proposta, e à partida terão um espaço para mostrar. Porque, depois, não é só os estilos, envolve outros espaços da cidade, não é? Portanto, os bares, lojas, inclusive, é... E torna-se dinâmico e mexe com a cidade nesta altura do ano, portanto, é mais uma coisa para as caldas e é mais uma coisa para os artistas se mostrarem, que é sempre importante. E torna-se dinâmico e mexe com a cidade. Mais uma vez, a arte de bem desenhar está aqui em foco na cidade das Caldas da Rainha. Já sabe, tem até dia 18 de dezembro para vir visitar esta exposição, que está dedicada toda ela às artes visuais e, em particular, à ilustração.